Hora da Caixa. A análise dos factos que matam a atualidade. Esta democracia já, digamos, uma tradição ao Parlamento reunir-se em sessão especial, solena, para assinalar o Dia da Liberdade e da Democracia. Estamos também nesta semana, chamada Semana da República. José António dos Reis, são muitos discursos. Se calhar íamos começar pelos partidos. Não sei se reteve alguma mensagem dos discursos do CID. Parece-me que é a estreia da deputada Zilda Oliveira, pelo menos em nome dos deputados do CID. É a sua estreia nessa sessão solene do 13 de janeiro. Depois João Batista Preira e o líder parlamentar do Movimento para a Democracia. Que mensagens é que sobressaem dessas intervenções dos partidos políticos a propósito da liberdade e da democracia? Bom dia. Começo particularmente a cumprimentar a ti e ao nosso Máriozinho, que nos assiste. E às pessoas que nos acompanham. E, olha, das notas mais salientes que eu pude retirar dos diferentes discursos partidários, em relação ao CID, foi um excelente discurso, tentando fazer uma comparação entre as promessas da democracia, inscritas nas proclamações do 13 de janeiro e a prática democrática em Cabo Verde, e sugerindo a necessidade de uma reflexão no sentido de se corrigir algumas desfuncionalidades que se identificam no nosso processo democrático. Diz a deputada Zilda Oliveira que uma democracia plena requer o exercício da liberdade e sem sujeição de mecanismos de controle, de livre expressão e de ação dos cidadãos. Segundo ela, há alguns acontecimentos que se têm assistido. Preocupa o CID e que deixa uma sensação de estarmos a caminhar para um certo autoritarismo de fachada democrática que tenta silenciar os mais ousados. Isto é forte. Sim, é uma passagem extremamente forte e contundente e crítico. E creio eu que aqui, acolá de facto, há alguns resquícios de algum autoritarismo. Não creio que haja um propósito deliberado, mas creio que se trata ainda de um conjunto de resquícios que advém do nosso percurso histórico. de termos tido, portanto, uma vivência em termos políticos de algum condicionamento. Vendo o colonialismo, passando por o artigo único, que aparentemente pode parecer que não, mas esses condicionalismos acabam por ser interiorizados como elementos comportamentais e que, às vezes, sem a gente se dar conta, embora assumamos e proclamamos como sendo democratas, vamos tendo aqui a colar algo, portanto, que não tem a ver com a democracia, mas sim com o autoritarismo. A deputada, como é evidente, não se esqueceu de que há um deputado do partido que continua preso na cadeia de Ribeirinha, São Vicente, o Amadeu Oliveira. Sim, é um caso que devia merecer mais atenção de toda a gente, porque ele está preso porque se teve de alterar a Constituição para o prender, e isso é grave. E, do ponto de vista de praxe democrática, isso deixa muito a desejar, e o Tribunal Constitucional aqui tem uma responsabilidade enorme, enquanto o guardião da Constituição permitiu que se violasse a Constituição para que se pudesse fazer valer a punição de um deputado, mesmo que essa punição vá contra a lei e a revelia daquilo que é estipulado claramente na Constituição. E o Tribunal Constitucional tem vindo a rejeitar todos os recursos que são submetidos. Olha, a sensação que eu fico é que a justiça é parte desse processo. A justiça é parte desse processo e estão a funcionar de uma forma corporativa. E parece-me a mim que, e esse é o sentimento que eu tenho, é que qualquer recurso, reclamação, no sentido de contrariar as decisões de justiça, não vai ter nenhuma chance, porque a justiça está determinada em castigá-lo, porque ele se rebrou contra a justiça. Portanto, as suas críticas é contra a justiça. O queixoso nesse processo é o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça é parte do processo. Portanto, isso mostra o quão é um pouco original este caso. Desferiu algumas críticas, algumas acusações aos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, mas ele é, sobretudo, acusado e condenado, digamos, por um atentado ao Estado de Direito Democrático. Que ninguém soube provar em que é que se consistiu. Porque, se for ajuda à evasão, portanto, auxílio à evasão, este crime está tipificado. Portanto, não se trata de crime de responsabilidade. Eu penso que, inclusivamente, a imputação de crime de responsabilidade é muito forçado. Inclusivamente, quem fez essa acusação não teve capacidade de demonstrar, em termos probatórios, que ele agiu como deputado. Porque a questão que se coloca aqui é provar que ele agiu como deputado quando ele, ao longo, portanto, do processo, foi defensor oficioso do tal senhor que foi para a França. E, 33 anos depois da instauração do regime democrático em Cabo Verde, acha que fica aqui esta nodo, esta mancha, a prisão desse deputado, o SIDO? Sim. O que é mais grave é que ele foi detido ilegalmente. Quando ele foi detido, ainda não se tinha publicado a resolução. Portanto, a resolução aprovada pela Assembleia, que autoriza a sua detenção, não tinha eficácia jurídica. Portanto, era ineficaz. E todo o processo subsequente, relativamente à detenção, ao primeiro interrogatório, à prisão preventiva, tudo foi feito antes da publicação da resolução e antes de entrar em vigor da própria resolução. Portanto, ele foi detido no dia 18 e a resolução foi publicada no dia 19 e só entrou em vigor no dia 24. Portanto, só a partir de 24 é que poderia ser detido. Portanto, em termos práticos, ele foi detido sem a utilização da Assembleia. E isso é de uma gravidade que brada aos céus quando nós estamos permanentemente a cantar que somos um Estado de Direito, um Estado de Direito que não respeita a lei, é um paradoxo. Já agora, e como está a falar da Assembleia Nacional, imparto olhar para o discurso também proferido por Auxilino Correia, Presidente do Parlamento Cabo Verdeano, muito focado na defesa dos valores, da liberdade e da democracia, e é uma parte nesse discurso em que ele lembra, digamos, esses conceitos de separação e de interdependência de poder, em que ele, de facto, numa nota mais de improviso, lembra que não há ilhas de poder em Cabo Verde, que é preciso, digamos, alguma articulação, alguma concertação, algum diálogo entre os órgãos de soberania? Olha, para mim foi o discurso de 13 de janeiro, portanto, pelo estilo, pelo conteúdo, pela mensagem transmitida, e, sobretudo, a assunção de uma postura de Estado, um discurso de estadista, situação que erarreia um pouco entre nós. Eu penso que, com esse discurso, e de a continuar nessa via, Auxilino Correia se posiciona como um dos grandes candidatos ao Palácio do Platão. Exatamente. Pode não ser nas próximas eleições presidenciais, mas a que verão a seguir, ele seguramente será um dos mais fortes candidatos. Mas está a retirar Auxilino Correia dessa equação, desse cenário, quando o Presidente do Movimento para a Democracia, na última convenção, diz que o partido irá apresentar um candidato vencedor às próximas eleições presidenciais. Portanto, neste momento, não é o timing ainda de Auxilino Correia. Eu creio que ele estará, ele estará, portanto, as suas aspirações naturais, terá também o seu timing. Creio eu que, em Cabo Verde, pela tradição, todos os presidentes da República fazem dois mandatos e creio que ele não iria arriscar aposentar uma candidatura nas próximas eleições presidenciais, deixando que o atual inquilino eventualmente se recandidatar de fazer, portanto, o que é a tradição em Cabo Verde do segundo mandato. Agora, o que eu acho é que, numa conjuntura em que os principais protagonistas estão numa situação, estão numa situação, vá lá, de algum desentendimento para ser uma figura de Estado, a colocar a questão da postura de Estado, daquilo que deve ser a postura institucional, inclusivamente, doutrinando conceitualmente aquilo que é as relações que devem existir entre os órgãos de soberania, sublinhando o aspecto da interdependência, como bem pontuou, creio que é isso. E mais, ele aparece porque, embora seja presidente da Assembleia, ele pertence a uma maioria e parece também a liderar o bloco da maioria, porque falta, da parte da maioria, alguém que se preocupe com a estabilidade política e ele não é só esse aspecto relativamente a... A separação de Lino Correia também faz parte desse dream team, como se, enfim, se afasta no Facebook, onde há Emanuel Barbosa, Paulo Veiga, Neu Polítios Silva. Isso é especulação, mas eu creio que... Isa Costa. Sim, sim. Não, eu creio que... É uma alternativa ou é um grupo, digamos, de deputados que são amigos, são próximos. Eu não os conheço, não os conheço assim de perto, não sei, transmitem uma... Enfim, uma ideia, uma mensagem através daquelas imagens de que constitui eventualmente um grupo, mas não sei se é um grupo amizade ou se é um grupo, portanto, com pretensões políticas. Não sei. Tudo o que eu poderia dizer é um exercício especulativo. Mas o que eu... O que eu estava a referir é que ele também assume, assume, tendo em conta as responsabilidades que um partido que está no poder tem em relação à estabilidade política, porque um partido que está no poder não pode comparar-se e nem pode comportar-se como um partido de oposição. Tem responsabilidades especiais e uma das responsabilidades relevantes de quem está no poder é contribuir para a estabilidade política. E a estabilidade política não se faz com confrontação entre órgãos e soberania. Bem, pelo contrário, quer dizer, deve-se procurar que haja harmonia, haja, portanto, entendimentos para que tudo esteja a funcionar de forma harmónica e a bem dos interesses maiores e supremos do país. Portanto, a maioria não pode funcionar estritamente na lógica partidária, tende a funcionar na lógica dos interesses mais amplos nacionais e isso, muitas vezes, faz-se em sacrifício de alguns interesses particulares e mediatistas que podem dar alguma coisa num determinado momento, mas não contribui de forma efetiva para as questões de longo prazo. Muito bem. Voltando aos discursos, não sei se há mais algum elemento nesse discurso de Auxilino Correia que gostaria de pontuar. Se não, voltaríamos aos discursos dos partidos políticos. Bom, João Batista terá feito o seu último discurso no 13 de Janáro enquanto líder parlamentar, porque sabemos que há este processo, digamos, já em curso para o substituir da liderança do grupo parlamentar do PA e CV. Paulo Veiga pareceu mais moderado se compararmos com a intervenção que ele tinha feito na quinta-feira responsabilizando o Presidente da República, chamando aqui atenção para a ética republicana e referindo-se claramente ao caso da Primeira-Dama, que aliás ele acusa o Presidente da República de estar a utilizar recursos públicos à margem da lei. Não sei se tem também essa ideia em como o Paulo Veiga esteve mais moderado, pelo menos agora. Olha, o PA e CV surpreendentemente também apareceu nesse discurso de 3 de Janáro muito moderado e inclusive propondo entendimentos políticos. É um discurso da despedida de João Batista para a área. Eu não sei se é da despedida de João Batista ou se naturalmente o discurso traz um estado de espírito atual do PA e CV ou se tem a ver apenas com os aspectos protocolares do dia. Tratando-se do dia especial fez-se um discurso especial vamos esperar para ver os próximos discursos que não sendo protocolares como é que as coisas irão... Ou seja, não valia a pena fazer a lavagem da roupa suja ainda para mais com um convidado especial que é o diretor-geral do OMS. Acho que... Que diga-se-se a passagem anteceu-louas à democracia cabordiana. Sim, sim. Creio que o discurso do PA e CV deu um discurso poderei dizer de circunstância porque adaptado portanto ao momento especial e inclusivamente pareceu muito muito moderado propondo entendimento em enaltecendo o 13 de janeiro e fazendo portanto aquilo que é momentos como como esse e num evento com essa natureza de o PSV ter optado por um discurso protocolar. Contrariamente ao MPD o MPD que tem responsabilidades muito importante em termos de 13 de janeiro a contribuição que deu para que enfim as transformações políticas económicas sociais e culturais estivessem essa tal da revolução silenciosa de que fala Carlos Weig Pois e creio que não havia razão para num discurso naquele contexto o MPD tivesse optado por uma crítica uma crítica surda sucessiva que quem tem seguido os últimos episódios vê-se claramente que há uma crítica implícita recorrente ao Presidente da República no discurso do MPD eu tive cuidado de contabilizar o número de vezes que o líder parlamentar do MPD fez referência à ética republicana 12 vezes 12 vezes num discurso Ora isso para qualquer amador de interpretação do texto vê-se claramente que aquilo não está sendo colocado aí à toa e quando pensamos em ética republicana estamos a ver exatamente aquilo que tem sido dito nos dias que se precederam e eu creio que não era nenhum lugar nenhum momento adequado para esse tipo de discurso por isso é que saliento que Hostelino Correia acaba por assumir as responsabilidades de chefe de maioria pondo as coisas portanto no ponto onde elas devem estar não é portanto quem tem quem tem esteja portanto a a gerir um país e um Estado deve comportar-se de acordo com as exigências de quem está a dirigir o Estado é postura de Estado exige-se e o Hostelino Correia também aponta um outro aspecto que é o respeito institucional a gente pode ter as suas biras pessoais mas quando está quando a gente está investida em funções de Estado deve esquecer portanto as suas questões pessoais para portar-se de acordo com as exigências que o Estado impõe aos seus titulares Mas há claramente um mal-estar entre o partido que suporta o governo e o Presidente da República aliás as imagens que a televisão de Cabo Verde foi mostrando precisamente no momento em que o Presidente da República estava a discursar o líder parlamentar ou estava ao telefone ou estava com o telefone à mão ou estava à conversa ao telefone mostrando algum desinteresse digamos na intervenção do Presidente da República não sei se viu essas imagens Não vi mas de qualquer modo eu creio que volta novamente a questão do respeito e eu acho que quando a gente não respeita não respeita os nossos semelhantes não estamos a respeitar-nos a nós próprios portanto creio que é preciso que quem governa tenha em atenção sempre presente o seguinte é que Cabo Verde é um país frágil um dos maiores ativos do país é a sua estabilidade política e que quem está no poder deve em primeira mão porque tem maiores responsabilidades deve contribuir e promover para que haja um clima de estabilidade política e o presidente começou precisamente a falar desse respeito para já discordância ao saldo da democracia e José Maria Neves nas suas primeiras palavras a dizer que o respeito que vos deve dirigindo-se naturalmente a casa parlamentar aos deputados enquanto presidente da república é o respeito que tenho de ter pelo povo que vos escolheu democraticamente como seus legítimos representantes É uma crítica com mãos de luvas luvas brancas porque é exatamente o respeito que não tiveram por ele na quinta-feira portanto dois dias antes de 13 de janeiro com aquele debate no parlamento que deixou muito a desejar Lembra também que foi eleito pelo povo obviamente e sobretudo uma chamada de atenção relativamente à palavra respeito e parece-me a mim que muita gente acha que pode dizer tudo o que pensa pode fazer tudo o que achar e que não tem responsabilidades com enfim aqueles que aqueles que os eligeram e e sobretudo é preciso ter-se em atenção que o estado da democracia relativamente àquilo que os cidadãos pensam os dados embora possamos ter alguma redescência relativamente à sua validade mas os dados lá estão e não foram desmentidos mas 70% dos caboverdianos acham que a nossa democracia está assim assim não é e pior é que há 22% de caboverdianos que acham que não se importariam que voltassem ao seu partido único isso deve dar deve dar que os responsáveis pensem reflitam ver até que ponto que os cidadãos estão ou não com esta democracia porque uma coisa é termos a democracia do ponto de vista formal todo mundo acha a nossa democracia do ponto de vista formal é a melhor do mundo mas o problema não é só o aspecto formal é a parte substantiva a nossa prática a nossa prática democrática eu costumo a laia de brincar que ser democrata sem praticar a democracia é a mesma coisa que dizer-se que é católico e não ser praticante é a mesma coisa não é? Em relação a este discurso do Presidente da República me pareceu muito centrado na responsabilidade dos partidos políticos nesse poder de representação os partidos políticos são fundamentais é democracia é democracia de base partidária os partidos são insubstituíveis agora o problema é que os partidos não têm estado a fazer o trabalho de formação política porque não se pode não se pode assim a passe mágica transformar uma pessoa que nunca leu um livro de política em político não é? portanto uma das nossas brechas uma das nossas brechas é essas limitações que temos a diferentes níveis quer a nível nacional quer a nível autárquico de não haver uma escola de formação para que as pessoas que se enveredam pela carreira política saibam o que é essa atividade e saibam quais são os instrumentos da ação política portanto os partidos políticos não podem ser apenas máquinas de ganhar eleições ganhar eleições e distribuir cargos não pode penso por exemplo o MPD tem um um programa político dos mais avançados do mundo se me perguntarem quantos militantes do MPD mesmo alguns dirigentes do MPD conhecem e dominam e saibam portanto dos valores os princípios dos valores que o MPD o MPD defende a mesma coisa em relação ao PICV creio que é essa portanto a questão quer dizer de as pessoas aderirem aos partidos mais pela base emocional do que propriamente pela razão pelo conhecimento que se tem do seu programa das suas opções políticas dos seus princípios que defendem isso é a parte que os partidos têm responsabilidade em promover as mais militantes e dirigentes a comportarem-se condizente com os princípios e valores que os partidos defendem Bom, ainda nós queríamos falar da situação do Médio Oriente mas fica para a semana que vai no próximo Fora da Caixa com José António dos Reis por hoje ficamos do Médio Oriente do Médio Oriente